Olá amigos, tudo bem? Esta é a nossa criação de gado, gado este da raça Cinde. Escolhemos esta raça por ser uma raça resistente às secas e estamos surpresos com estes animais, esta espécie de gado, gado Cinde, um gado de origem do Paquistão, lá para as bandas do Oriente Médio. Então este gado é um gado de deserto, de terra semiárido. Acredito, é um gado bom para se criar aqui no semiárido nordestino, porque as condições daqui do clima parecem muito com as terras áridas do Paquistão, lá para as bandas do Oriente Médio. Meu amigo e irmão, camarada, estou surpreso com este gado. É um gado diferente, come de tudo que se tem nas matas da Caatinga, do Nordeste. Estou com seis meses com este gado, com estes animais. E eles engordaram primeiro em relação aos outros criados aqui em redor de outras raças. Estamos no início do inverno, hoje é 25 de janeiro, o inverno iniciou-se aqui no início de janeiro. Mas já faz dias que eles estão já bonitos. É fenomenal este gado aqui, que come pau e pedra, como diz o ditado do nordestino. Meu amigo nordestino, você não se arrependerá se começar com esta raça. E aqui a gente não dá ração, é solto na Caatinga, nas serras. Aqui, meu amigo, só resiste quem é forte. Está pensando em começar a criar gado no Nordeste? Pronto, esta é a raça. Este gado, ele quebra todos os limites em relação à seca. Em relação a outros animais. Muito mais resistente. Gado Sindhi, mais precisamente, da cidade de Sindhi, no Paquistão. Estou muito feliz com o início desta criação. Se Deus quiser, estamos trabalhando aqui. E vamos, quando puder, comprar mais em nome de Jesus. Compramos, iniciamos nossa criação com sete animais. Um macho e seis fêmeas. Custou, na média, em torno de 40 mil reais esses animais. São tudo novilhas e um boinho que ainda está em formação. Não pariu ainda nenhuma. Mas já estão tomando cria. E se Deus quiser, Deus, ele vai multiplicar. Gado Sindhi, o gado ideal para se criar aqui no semiárido nordestino. Estou surpreso com o desenvolvimento deste gado. É um gado que não fica em pé de porta, aperreando porração. Vive nas matas, nos pés de serra. É uma benção de Deus. Estou muito satisfeito com esta raça. Gado Sindhi, o gado ideal para o nosso nordeste. Ok?